P.F. Divulgações, o moral da mídia P.F. Divulgação, o ataúdica P.F. Divulgação, o Lilá P.F. Divulgação, oおい dele P.V. Duos estamos no humor Añizem oremo billion Añizem o British Añizem messages Uma casa muito engraçada, o abatedor das danada O banheiro era no quarto e o quarto era na sala E já vou te avisando que lá só tem o colchão Vou arrancar tua pepeca porque o dog é malvadão Mas cara, vizinho muito malvadão, pegamos só socadão Bebê nunca para não, mas bebê não para não Eu vou te botar de foto, damos só porradão Porradão, porradão E aí, também de chicote, algema, conta de alpinista Daí que eu percebi que o cara é só tomar sua filha Porradão, porradão, porradão Não vou te botar, 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 botar de foto Damos só porradão, porradão, porradão Vai, vai bebê não para não, para não, para não, para não Me chamar de malvadão Vai, vai bebê não para, 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 para não Eu vou te botar de foto, me chamar de malvadão Melhor que ele não existe Rinha no beat, só, só hit Sonエor no beat, só, 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 só Siga, só, 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 só Só, só, só tinha Siga, só, 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 só Pוצar, tchau, sóhead Eu vou te botar, tchau, só, 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 só